São Pio é um dos maiores místicos de nosso tempo. Nos ensinou amor radical ao coração de Jesus e a sua igreja. Sua vida era oração, sacrifício e pobreza. São Pio nasceu no sul da Itália, em 25 de maio de 1887, às 5 da tarde. Temendo a morte prematura, como já ocorrera com os outros filhos, os pais se apressaram em batizá-lo, e no dia seguinte, diante do padre, deram-lhe o nome de Francesco, em homenagem ao santo de Assis, de quem a mãe era muito devota. São Pio gostava de se divertir, mas não suportava qualquer coisa que pudesse ofender diretamente o Senhor. Por isso, logo se afastava das crianças, que falavam palavrões ou não respeitavam as coisas sagradas. Sua brincadeira favorita era a procissão, e nas proximidades do Natal, divertia-se construindo pequenas figuras de barro para o presépio, sobretudo a do arcanjo Miguel, de quem sempre foi muito devoto, durante toda a vida. Passava horas e horas diante do tabernáculo, conversando ternamente com Jesus, seu amigo predileto. Já tinha no seu coração o sonho de se consagrar para sempre ao Senhor. São Pio tinha apenas 5 anos, quando seus carismas manifestaram-se pela primeira vez. Ele estava na igreja, como de costume, e assistiu a aparição do Sagrado Coração de Jesus, que o convidou a se aproximar do altar, dizendo-lhe que apreciava sua oferta. Com isso, nasce sua vocação para o sacerdócio e sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Com a aparição do Sagrado Coração de Jesus, São Pio passou a desfrutar também da presença de seu anjo da guarda, que ele carinhosamente chamava de meu anjinho, e que o acompanhou por toda a vida. Ele o ajudou a enfrentar todas as dificuldades, e foi uma arma poderosa na luta contra as forças do mal. Infelizmente, São Pio também era atormentado por seres terríveis, os demônios, que tudo fizeram para impedi-lo de concretizar sua missão, de salvar almas. Eles chegaram a pôr à prova a própria fé de São Pio, além de infringir terríveis sofrimentos físicos. São Pio julgava que todos os cristãos podiam ver Jesus, Nossa Senhora e o anjo da guarda, por isso não se preocupava em relatar esses acontecimentos. Com 15 anos, em 1902, entra no noviciado Capuchinho, adotando o nome de Frei Pio. Foi ordenado sacerdote em 1910. Ele tinha grande compaixão pelo sofrimento das pessoas, por isso, logo percebeu que sua missão sacerdotal era a de acolher em si o sofrimento do povo. A confirmação disso foram os estigmas de Cristo, que recebeu em seu próprio corpo e que duraram 50 anos. Deus queria aliviar o sofrimento do seu povo, e de fato, todos que o procuravam saíam reconfortados, transformados. Além dos estigmas, Deus concedeu a São Pio inúmeros dons extraordinários, entre os quais a bilocação está em vários lugares ao mesmo tempo, a profecia e o discernimento das consciências, muito usado no confessionário, o qual passava até 14 horas diárias atendendo, e onde acontecia as maiores conversões. São Pio morreu na madrugada do dia 25 de setembro de 1968, no seu quarto conventual, com um terço entre os dedos e repetindo o nome de Jesus e Maria. Em 2 de maio de 1999, é beatificado, e em 16 de julho de 2002, através do Papa São João Paulo II, foi canonizado. A sua festa é celebrada no dia 23 de setembro. Oremos. Ó Jesus, destrói em mim tudo que não seja do teu agrado, e escreve as tuas dores no meu coração, com o fogo da tua caridade, e aperta-me fortemente junto de ti, suave e eternamente, para que não mais te abandone nas tuas dores. Que eu possa repousar-me sobre teu coração, nas dores da vida, para conseguir desta força a restauração. Que a minha alma se inebrie do teu sangue, e se alimente contigo com o pão dos anjos. Assim seja. Amém. São Pio, rogai por nós.